Fala galera tudo certo aqui é o Nando bem-vindo de volta a automation bom hoje vamos fazer uma coisa diferente aqui não vamos desenvolver um novo modelo eu vou modificar um modelo aqui para fazer alguns testes eu quero fazer uma face lift na nossa versão popular aqui e criar um modelo de pista na verdade eu quero pegar essa versão esportiva aqui e dá uma tunada nele vamos assim dizer e depois testar ele no circuito para ver se ficou bom porque agora a gente liberou o turbo então vamos lá desenvolver um primeiro veículo turbinado mas eu quero que seja um carro simples para gente ver a real diferença dele né estamos aqui com a nossa versão box que é um carrinho inspirado no golzinho quadrado vamos lá criar uma nova face lift esses carros aqui eu não vou mudar nada talvez tiver alguma coisa para atualizar aqui como questão de segurança bom segurança já é avançado dos anos 70 nesse modelo aqui não vou mudar muita coisa eu não vou mudar nada neles é que eu vou mudar uma apenas uma face lift aí de atualização mas eu vou colar então a nossa versão 1.6 esporte que é a partir desse modelo aqui que a gente vai criar o nosso primeiro carro de pista mas primeiro eu tenho que mexer no motor também né eu vou pegar o motor 1.6 8 válvulas vamos clonar essa versão e vamos dar uma fuçadinha nele é um motor com 82 hp 11 kg de torque vamos ouvir ele aqui e depois a gente vai ver a diferença dele turbinado maravilha bora lá então fazer uma modificação ele tá com um carburador de dois corpos não sei se vai continuar assim vamos adicionar um turbo nesse carro tem apenas um turbo a gente tem apenas um modelo de turbo inicialmente vamos dar aquela afinada então nesse turbo aqui eu acho que vou ter que mudar a questão do da carburação dele se eu colocar um dc o é que eu acho que é melhor talvez com carburação dupla a gente consegue mais potência com turbo perfil caro talvez um de corrida coletor de escape de corrida catalisador na verdade esse aqui não vai ter silenciador nenhum porque é um carro de pista não tem necessidade dele ser um motor silencioso será que eu consigo aumentar mais o giro dele ainda olha só vamos subir o giro dele para 7.500 giros aumentar o perfil da válvula aqui também caramba carro turbinado tem força em alta né cara mas vou voltar um pouco isso aqui tá muito grande o tamanho da turbina trazer um pouco mais cedo a gente vai diminuir aqui a exaustão do turbo deixa eu ver como é que tá aqui estamos tendo um pouco de restrição de ar aqui caramba vou te falar hein esse motorzinho aguenta pressão hein cara vamos colocar 1.400 kg deu detonação onde que tá o problema aqui tem que diminuir um pouco a compressão do motor 200 hp vamos tentar melhorar um pouco essa linha de torque aqui a gente vai diminuindo a gente vai trazendo o turbo um pouco mais cedo só que isso sacrifica também bastante a potência aumentar as válvulas para 85 posso deixar em 90 cara olha só dá um aumento cabuloso aqui em alto giro esse motor aqui eu acho que eu vou forjar ele né para ele aguentar mais potência talvez um pistão forjado vira brekin forjado e a gente consegue girar muito mais cara esse motor aqui vai ficar muito brabo isso aqui precisa deixar em 8.000 rpm bom motor turbinado tô baixando bem a compressão aqui a gente conseguiu muita potência caramba olha só com a compressão bem baixa chegamos aí a quase 250 hp já com 7.800 rpm ficou um motor totalmente de alta o problema se eu diminuir um pouco aqui vai dar muita restrição se eu aumentar muito fica muito de alta para mim trazer mais eu teria que diminuir um pouco a pressão olha só com 2 e 1.3 bar de pressão 230 hp será que eu consigo trazer mais um pouquinho queria trazer esse torque mais cedo mas é tá um pouco difícil aqui bom eficiência de gasolina não existe nesse motor tá com 1% é uma volta no circuito a gente já para para abastecer deixa eu ver como é que tá aqui o motor esse intercooler na verdade a gente pode diminuir ele um pouco deixa eu ver se vai dar restrição de ar aqui na verdade não tá até diminuindo um pouco tá até melhorando ó intercooler vamos deixar ele aqui em 100% na verdade vamos deixar ele aqui perto dos 200 hp's né vamos ver como é que tá esse motor inicialmente aqui ele tá direto não tem silenciador nenhum só que eu coloco um catalisador acho que precisa de catalisador né um carro de corrida carro de corrida para 1970 né bom vamos ver inicialmente como é que tá tá um motor de muito alta cara vou ter que tentar baixar um pouco a pressão quero trazer ele um pouquinho mais cedo talvez diminuir o tamanho do turbo aqui ó a gente consegue trazer mais cedo mas perde muito hp mas não é de todo ruim né a gente fica com 200 hp só que ó o torque máximo vem bem mais cedo e a gente consegue ter uma melhor curva aí de potência o problema é que eu não consigo colocar muito muita pressão né eu vou ver qual que é o limite que esse motor aguenta aqui eu acho que eu vou deixar assim um motor que vai girar até 7800 rpm 220 hp 26 kg de torque nada mal vamos ver como é que tá agora tá interessante hein esse aqui vai ser um motor mais escuro né um motor pretão acho que é isso por um primeiro motor turbinado ficou bem de alta 220 hp vamos mudar aqui foi de 80 hp para 220 conseguimos uma potência considerável então agora a gente vai ter uma versão a mais desse motor a versão 2.2 a 1.6 e a 1.6 turbo de 220 hp maravilha tá aí os nossos os nossos três modelos o pretão aqui bem diferenciado bom agora sim a gente vai modificar o nosso carro esportivo tá aqui então o menino que vai receber a versão com motor turbo vamos selecionar aqui o motor que a gente acabou de modificar que é esse daqui beleza primeiras modificações aqui vai ser questão da transmissão motor que vai até 220 por hora vamos aumentar aqui para 235 nossa motor que derrapa em todas as marchas a gente pode até alongar aqui agora vamos alongar aqui para deixar o espaçamento em 40 segunda marcha já vai dar 100 por hora tá ótimo esse aqui vai ter o pneu semi liso já liberamos freio ventilado interessante é esse mesmo cara carro de pista nada mais justo do que um disco de freio ventilado um interior esportivo aqui a gente já pode colocar oito faixas colocar um entretenimento com radinho padrão carro de pista nem tem necessidade mas só para a gente ter uma musiquinha já está liberado para a pista mas ele está escuro aqui acho que eu não liberei esse mercado ainda na verdade um carro teria que ser um cupê mas aqui nessa carroceria não tem cupê só tem um hatch então talvez a gente vai ter que focar num carro divertido quero ver qual desses mercados que paga mais tem um divertido prêmio aqui 20 mil eu acho que é esse aqui mesmo que eu vou focar está ótimo a gente está usando a carroceria ideal que é a hatch maravilha a gente pode vender ele por 20 mil eu quero ver a questão dos pneus aqui se eu consigo colocar umas rodas maiores primeiro aqui deixa eu ver se eu colocar uma suspensão esportiva aqui vamos dar uma alinhada nesse carro deixar ele com uma pegada bem esportiva depois a gente vai fazer algumas modificações na aparência dele também para deixar ele com um aspecto mais de carro de corrida só um aro 16 ficou legal só que eu coloco um pneu maior esse é o maior pneu que dá para colocar nessa carroceria um aro 16 ficou interessante pneuzão mais largo vai ser um pneu 190 50 aro 16 acho que ficou bom vou mudar as rodas dele também os freios ficaram bons bom o carro apenas com 4 lugares na verdade o ideal era ter apenas 2 mas deixa eu ver como é que fica com 2 apenas a gente perde muito como a gente está querendo vender esse carro aqui vamos deixar ele do jeito que o jogo gosta bom 240% de competitividade bom está muito bom aqui para o divertido o prêmio a gente vai conseguir vender nessa categoria aqui sem muitos problemas deixa eu ver se eu consigo agora achar uma roda mais legal aqui uma roda esportiva aqui dos anos 80 vamos ver talvez essa vamos mudar a cor dele fazer umas pequenas modificações e já eu quero correr com ele no circuito contra outros corredores para a gente fazer um real teste ver se ele ficou realmente bom com esse motor então não vamos ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um carro mais focado para a pista. Enfim, vai ser um carro divertido premium. A categoria. E esse carro aqui a gente vai fazer uma corrida no circuito para testar ele. Também fazer um teste de 0 a 100. Ver como é que ficou. Essa versão turbinada. Está ótimo. Está aí então nossos quatro modelos. O último aqui é a versão turbinada Racing. Vamos lá. Botar para produzir. E a gente já vai partir lá para a pista para testar essa versãozinha aí. Com mais um modelo no mercado a gente aumentou ainda mais os nossos lucros. Olha só. Em cinco anos. 3 bilhões e 800 de lucro. Está pronta a nossa nova facelift com o nosso novo modelo. Então é isso galera. Vamos lá para a pista testar a nossa primeira versão turbinada. Que logo de cara aqui já ficou com um nível de aceitamento muito alto. 260%. E eu quero ver se a gente consegue ganhar aquela corrida que a gente perdeu com esse carro aqui cara. Apesar desse aqui ser um autêntico esportivo. Não conseguimos controlar ele na pista e não conseguimos ganhar corrida. Espero que com esse aqui a gente consiga melhor os resultados. Partiu. Estamos aqui no BNG Drive com o nosso primeiro modelo turbinado. Vamos escutar o barulho do motor. Esse aqui agora está diretão. A gente não precisa de silenciador aqui para a pista né. Olha o turbinho enchendo. Caramba. Esse sim ficou brabo hein. Vamos fazer um 0 a 100 aqui. Depois de colocar ele na pista ver como é que ele se comporta. Caramba. 5.6 segundos. Acelera o bichinho hein. Gostei. Vamos fazer o seguinte então. Vamos. Vou entrar aqui nos box. Pegar uma corrida. Vamos ver se ele dá conta de correr com outros carros né. Vamos. Vamos. Vamos nessa. O torzinho 1.6 aqui ficou brabo demais cara. Mas só em alta também hein. Vamos. Acelera. Acelera. Golzinho. Vamos. 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 O torzinho na bunda dele. Sai da frente cara. Chama Vamos, vamos, vamos Sai do mato, sai do mato, cara Você tá doido, fi Esse golzinho aqui ficou muito brabo Golzinho não, golzinho não É o box Isso aqui é a nossa versão Do golzinho quadrado Você tá maluco Vixi, o cara tá vindo a bota, hein Só manter, só manter Ai, merda Ó, os dois bateram aqui Tá vindo a bota, né Nossa, o cara está muito perto, hein? Uma vacilada que já era. Olha o outro corredor lá na frente. Dá uma segurada aqui porque essa curva aqui é meio tensa. Caramba, me surpreendeu demais esse carro aqui, hein, bicho? Viemos aqui se vingar da última corrida que a gente acabou levando uma coça aqui, né? Sair em segundo lugar. Na verdade, eu nem consegui controlar o carro direito. Só que esse aqui para a pista, mais do que aprovado, levamos para o primeiro lugar aí, foi difícil, hein? E o motor deles ficou muito bom, cara. Motorzinho 1.6, mais de 200 HP. Eu dei uma fuçada aqui antes de exportar, que estava tendo alguns problemas. Está dando ali, ó, 235 HP. 27 quilos de torque. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.